Como é que é pessoal? E que é para isso? Bem-vindos a mais um Vamos Jogar. A Venture Capitalist. Olha lá o quanto dinheiro é que temos desta vez. 2067, 15 ciliões. Deve ser assim que se diz. 15, 15, 15 ciliões. Ou 5 ciliões. Não, 5 ciliões é como se fossem 50. Portanto, 15 ciliões. Não sei. Portanto, 15 ciliões. Não sei. Tchau, tchau 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 Tchau, tchau